E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans e o vídeo de hoje tá monstro galera, é a volta, é o retorno do Tubarão pro Clash of Clans, mas eu preciso do apoio de vocês galera, eu preciso que vocês compartilhem o vídeo com todos os seus amigos, no Face, no Twitch, eu preciso que vocês dêem o like e quem não é inscrito do canal se inscreva galera, porra, eu posto vídeo de Clash of Clans aqui no meu canal e não vinga, não bomba, e a galera me pede, me pede pra trazer Clash of Clans, fala que eu comecei o canal no Clash of Clans, mas galera, apoia aí o canal galera, dá um apoio aí, dá uma força cara, compartilha, eu vou trazer direto novidades, vou trazer curiosidades, vou trazer guerra, vou trazer layout, vou trazer push, vou trazer farm, inclusive o vídeo de hoje é como farmar, principalmente elixir negro, vou estar mostrando pra vocês as tropas que eu mais curto em farmar, entendeu, vamos lá, mas vamos dar o que interessa aqui, vamos ver aqui na cartinha, tome farm pra caraca aí, tá vindo ativo aí, mas vamos que vamos, vamos no registro aqui de farm, olha isso galera, o foco é elixir negro, olha lá, 2k, 143 de elixir negro, 1,800, 3,5, 2 e pouco, olha isso galera, ó, esse daqui eu fui um pouquinho aqui, só fui pra, entendeu, olha isso galera, impressionante isso, eu vou estar mostrando pra vocês a estratégia que eu utilizo pra farmar insanamente, entendeu, mas eu vou nesse, vou, vou nesse primeiro aqui ó, esse aqui, vamos nesse aqui, vocês vão ver que é muito simples, é uma vila abandonada, você chega lá, vou apertar 1, 2x aqui pra ir rapidinho, só jogar os verdinho ali ó, entendeu, lambe geral, pega todos os coletores, todas as minas, entendeu, a intenção do verdinho é pegar o que? as brocas pra farmar o elixir negro, entendeu, já farmei tudo ali, vou voltar aqui, eu vou mostrar esse aqui ó, agora ó, aqui ó, tá vendo ó, vamos nesse aqui ó, farmamos tudo, farmamos tudo que tinha direito, repara aí que só tem 54 verdinhos, entendeu, aí eu vou jogar os verdinhos lá, vou ficar com poucos verdinhos, opa, dei pausa aqui, vou acelerar aqui pra gente não perder tempo aí pro vídeo não ficar muito longo, olha lá, peguei muito fácil, entendeu, os verdinhos ali ó, é melhor do que arqueiro e bárbaro, pode ter certeza, tá, olha ó, acabou meus verdinhos, o que que eu vou vir ali, vou vir com um grande dirigente e com o rei bárbaro, você é level 7 aí, você vai poder utilizar teu rei bárbaro ali, entendeu, tá lá, farmei tudo ali, show, ativei o poder, terminei a batalha, olha lá, quanto que eu farmei, muito fácil, muito simples, entendeu, essa estratégia de farm eu uso aí há muito tempo, entendeu, muito tempo, bem, vamos aqui, agora nesse aqui ó galera, farmamos um 849, repara aí galera, olha a facilidade como o cara deixou a rebroca, olha lá, as brocas estão lotadas de elixir, o cara tem 4k 587, olha isso ó, deixou as 3 juntinhas, vou ativar o raio ali no meio delas, vou pegar as 3 de uma vez, ó, usei um raio, vamos ver, que eu não lembro quanto raio eu usei, se eu não me engano eu usei 3 ou 4, agora fiquei na dúvida, eu acho que eu usei 3, vamos ver, olha lá, claro galera, você gasta um pouquinho de elixir com raio, gasta, mas vale a pena cara, vale a pena, usei 3, eu poderia ter usado 4 ali, mas eu preferi usar 3, olha o quanto eu farmei, show de bola, minha rainha, vou voltar com tudo, vou jogar minha rainha pro level 40, entendeu, vou upar ela pro level 39, e brevemente pro level 40, vou deixar ela full, agora vamos na última aqui, que foi com raio de novo, e usei a rainha também, repara aí ó galera, ó, olha aí ó, vou jogar o raio aqui ó, 1, joguei 2 raios ali, ó, olha lá, que bonito, aí repara aí ó, como é que eu fiz, eu vou jogar mais 2 aqui ó, olha lá hein, vou utilizar 4 raios, já olha quanto eu já farmei, já farmei mais de 1k, e olha o que eu vou fazer aqui com a minha rainha, se você não tiver rainha, galera, os verdinhos ali, você limpa aquela área ali, entendeu, e dá pra você invadir ali com o verdinho ali naquela broca ali, entendeu, às vezes você pode de repente levar um quebra-murozinho de boa lá, viu galera, muito simples, muito fácil, farmei muito, e assim, não levei 5 minutos farmando galera, não levei 5 minutos farmando, entendeu, eu espero que vocês tenham gostado, deixa no comentário se gostaram, melhor, melhores tropas e feitiços pra farmar, são os verdinhos goblins, que é baratinho, e o raio, beleza galera, vai farmar muito elixir negro, e sem contar que você ainda pode farmar elixir, e ouro, se tiver pro lado de fora, essa é a parada que eu tenho pra vocês hoje, eu conto com o apoio de vocês, com like, compartilhamento, e se inscrevendo no canal, tomo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!